Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim testar quatro cores de batom, um da Avon e três da Dona Natura, que eu pedi no último ciclo e falei assim, não, eu vou testar um por um no canal e mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá. O primeiro que eu vou testar, gente, deixa eu ver uma coisinha, é o Malva Rosado da Avon. Esse aqui é daquela linha Million, sabe? Eu achei a embalagem dele muito bonita. Ó, parece a embalagem do antigo PowerStay, eu não sei se eu tenho ele aqui pra mostrar, deixa eu ver se eu tenho. Só um minuto. Hum. Ah, eu acho que eu não vou achar ele aqui não. O antigo PowerStay, gente. Aqui, ó, bem parecida, né? Igual, praticamente. Eu acho que é igual a embalagem do PowerStay, ó. Esse daqui é o magenta absoluto. Deixa eu abrir esse aqui pra ver se por dentro... Opa! Por dentro é igual também, ó. É, eu sabia que o Danavon ia... Ixi, agora qual que é qual, hein, Jesus? Não, é esse que não. É esse. Aí. Magenta absoluto da linha PowerStay. Eles voltaram, então, com a linha PowerStay, né? Como se fosse o Ultramatte, mas é PowerStay... Mas aí na embalagem ainda é o PowerStay. Olha que lindo. Nossa, gente, eu tô pra dizer pra vocês que a cor é parecida também. Se não for a mesma... Não, não é, não. Mas olha isso. Gente do céu. Magenta absoluto. Magenta fica um pouco mais avermelhado. Já esse aqui... É o Malva Rosado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem facinho de passar e bem bonito. Linda, linda, linda a cor. Bem pigmentado. Tem cheiro legal. Muito bom. Gostei desse. É o Malva Rosado, da linha Ultramatte. Agora vamos para o próximo, que é de Dona Natura, que é o Faces. Esse aqui é o Tom... Esse aqui é o Tom... Hum... Cadê? Deixa eu pegar o binóculo aqui. É o Tom... É o Tom... Cookie... Cookie Nude. A linha Faces. Bem bonitinho. Bem bonitinho essa cor também, né? Ele é bem nude, mas assim... Eu achei que deixou a desejar um pouco na cor, na... Na pigmentação. Mas é bem bonitinho. E tem um cheiro estranho também. Hum... Gostei mais do Davon. E agora vamos para o próximo. Vamos para o próximo também, de Dona Natura Faces. Esse tomzinho aqui é o... Beige Beauty. Gente, dessa linha aqui, acho que é o primeiro batom que eu compro, assim. Acho que eu nunca tive nenhum dessa linha. Esse daqui também é uma corzinha bem bonitinha. Parece... Lembra o Hermione da Bruna Tavares. Hum... Parece que eu não passei nada. Ai, gente do céu. Agora sim melhorou. Achei bem bonita a cor. Eu acho que com a maquiagem, né? Com o contexto, tudo... Vai ficar bem bonita essa cor. Bem bonita. Mas assim, eu achei que fica um pouco diferente... Da cor aqui no... Fica um pouco mais claro que a cor no... No... Na embalagem. Mas é bem bonita. Qual que é o nome da cor mesmo que eu falei? É Cookie... Cookie Nude. Não. Esse é o... Não. Beige Beauty. O Cookie Nude é o outro. Bem bonitinho. Eu gostei. Agora vamos para o último e o mais aguardado. Que é o da linha Una. Gente, eu achei esse batom muito diferente do que está na revista. Não sei... Se eu pedi o errado. Olha aqui. Não é a cor que dava na revista, né? É uma cor diferente. O da revista estava meio rocheado. O da revista estava meio rocheado. Hum. E esse parece que está marrom. Enfim. Vamos lá. É a cor... Marrom 2M. Está com medo. Mas... Olha isso. Olha que batom mais bonito, né? É lindo. Achei a bala dele. Estou com medo de usar esse batom de ele quebrar na minha mão. Achei a bala dele. Nossa, que linda essa cor. Vamos lá. Na hora que você passa, a bala fica de uma cor diferente. Achei lindo. Achei muito bonito. E a embalagem também é um mimo à parte. Olha que linda. Esse aqui também acho que eu nunca tive. É o primeiro. Ai, socorro! E é isso, gente. Esses foram os batons. Não são lançamentos, mas foram os batons que eu comprei, que eu ainda não tinha. E eu resolvi testar aqui no canal pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau!